Imagine um jardim transformado em uma verdadeira obra de arte, onde cada detalhe é pensado para encantar e surpreender. E se eu te dissesse que um simples elemento pode fazer toda a diferença? É isso mesmo, hoje vamos falar sobre os charmosos e atemporais vasos de barro para jardim. Fica até o final do vídeo porque vou te mostrar algumas dicas incríveis para escolher e usar esses vasos da melhor forma, criando um ambiente verde que vai impressionar todos os seus convidados. Prepare-se para se inspirar e deixar o seu jardim mais bonito do que nunca. Música 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 Os vasos de barro têm uma característica única. Eles trazem aquele toque rústico e aconchegante que só o artesanal consegue proporcionar. O material poroso não só ajuda a manter a umidade ideal para as plantas, como também permite que as raízes expirem melhor. Esse detalhe faz toda a diferença para o desenvolvimento saudável das suas flores e folhagem. Música Já percebeu que, além de serem práticos, eles têm o poder de transformar o visual do seu jardim, criando uma sensação de harmonia com a natureza. Música 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 Como escolher o vaso ideal, mas atenção, na hora de escolher o vaso ideal, alguns fatores precisam ser considerados. Música Amém. 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 E não podemos esquecer do local onde os vasos serão colocados. Quer um jardim vertical? Aposte nos vasos de barro pendurados para dar aquele charme especial. Dicas de decoração e finalização. E o que dizer das combinações? Você pode criar composições com vasos de diferentes tamanhos, posicionando-os em áreas estratégicas para dar um ar sofisticado e organizado ao seu espaço. Que tal combinar vasos de barro com pedras naturais ou até mesmo com pequenas esculturas de jardim? Essa união cria um contraste interessante, destacando a simplicidade do barro e a beleza das suas plantas. E se você quiser um toque extra de cor, plantar flores coloridas nesses vasos faz o jardim ganhar vida de uma forma encantadora. Agora que você já conhece o poder dos vasos de barro para o seu jardim, que tal colocar em prática todas essas ideias? Deixe seu jardim mais acolhedor e repleto de personalidade. E se você curtiu essas dicas, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre jardinagem e decoração. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!